Em Magia dos Deuses de hoje, uma magia muito especial com a deusa Bastet, para trazer sempre muita sorte para a sua vida. Antes de passarmos essa magia tão especial com a deusa Bastet, eu queria pedir a você que, por favor, inscreva-se em nosso canal se você ainda não fez, clique no sininho para receber nossas atualizações, dê um like aqui embaixo e também siga-nos no Face e no Instagram. Também gostaria de pedir que vocês, por favor, compartilhem esses nossos vídeos com seus amigos e conhecidos. Muito bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre Bastet e depois passar uma magia muito interessante com ela. Bastet era a deusa egípcia da dança, do amor, da fertilidade, da reprodução, e sempre teve muito culto a ela. O seu formato, ela tinha a cabeça de gato e o resto do corpo era de uma mulher. Ela também tinha um cetro. Os gatos sempre foram muito reverenciados no Antigo Egito. Eles eram os animais também que combatiam os ratos, cobras e todas essas pragas que atrapalhavam na produção de alimentos e traziam doenças. Dessa forma, também, eles eram associados à sorte. E a nossa magia de hoje vai justamente buscar trazer isso para você, sorte. No seu santuário sempre haviam muitos gatos. Se você é pessoa que gosta de gato, então você já tem um ponto até a seu favor para se ligar a Bastet e fazer uma magia ainda mais forte. Muito bem, o que você vai precisar para a magia de hoje? Na magia de hoje você vai precisar de um pacotinho com aqueles petisquinhos para gato. Sim, aqueles que vendem em pet shops, em lojas de animais, até em supermercados. E o que você vai fazer? Você vai abrir o pacotinho, ver quantos tem biscoitinhos, né? E cada um desses biscoitinhos você vai segurar em sua mão direita, um por vez, e fechar os olhos, respirar fundo, pensar na deusa, na imagem da deusa que você está vendo aqui e repetir as seguintes palavras. Este petisco eu ofereço à deusa Bastet, para que ela traga sempre sorte em minha vida. Fez isso em todos, aí você vai andar com esse saquinho e cada vez que você encontrar um gatinho, você vai dar para o gatinho um petisquinho. Um gatinho de rua, tem muitos gatos na rua, você encontra em parque, no parque da aclimação, então é cheio de gatinhos. A cada gatinho que você der o petisquinho, de novo, você vai, após dar o petisquinho, mentalizar a deusa Bastet e falar, eu te ofereço esse petisquinho e te peço muita sorte em minha vida. Pronto, só isso. Até acabar o pacotinho. Se você tiver dificuldade para encontrar o gatinho, você vai no lugar aberto, onde pode passar um gato, no parque, e deixa num cantinho esse petisquinho e faz como se tivesse o gato ali. Se tiver o gato, melhor. Mas se não tiver, você imagina que um gato está vindo e daí você oferece a deusa. Só isso. Por quanto tempo? Até acabar o pacotinho. E depois, se você quiser, refaça a cada ano. Toda vez que completar um ano, você refaz a sua oferenda. Se quiser fazer mensal, tudo bem. Se você gosta de gatinhos como eu, perfeito. Pode fazer uma vez por mês. Espero que você tenha gostado de nossa magia de hoje e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá, então.